Se você não sabe o que está errando, como é que você vai saber consertar, né? Isso, cara, pode parecer bobeira, pode parecer... Lógico, mas não. Muita gente começa a errar em milhares de situações possíveis. A gente está falando de marcenaria, mas em tudo que é coisa na vida. As pessoas começam a errar e não sabem que aquilo é um erro. Não sabem o que está errando. Como é que vai melhorar? Como é que vai consertar? Não vai, né? Beleza, e por que a gente está trazendo esse assunto? Porque o uso de equipamentos costuma causar muitas dúvidas. Cara, você não tem noção da quantidade de gente que eu recebo mensagem falando sobre isso. Pô, eu não sei mexer na máquina, eu fico inseguro. Muita gente acaba tendo medo mesmo. Então, é muito importante, tá? Esse tipo de assunto aqui é muito importante a gente apontar os erros para botar a galera na direção certa. Entendendo os erros, você consegue progredir com mais rapidez, né? Eu falei, você identificando o que está fazendo de errado é o primeiro passo para você começar a mudar. Primeiro passo mesmo. Evitar os erros pode significar evitar acidentes, tá? Principalmente. Então, muitas vezes você está fazendo um negócio errado e você não sabe, tá? Às vezes os erros não causam acidentes, mas às vezes podem causar. Depende do erro, depende da máquina. E também podem causar desgaste nas ferramentas, no maquinário, tá? Isso é a coisa mais comum. Quando você tem algumas atitudes, que a gente já vai falar aqui, que você começa a tomar em relação ao manuseio das máquinas e equipamentos, que estragam tanto a ferramenta, né? Que é a ferramenta que vai na máquina. Deixa eu dar um exemplo. A broca é a ferramenta que vai na furadeira, tá? E por aí vai. Todas as máquinas têm suas ferramentas, né? No caso, a lixadeira tem um insumo, que é a lixa. A lixa não é uma ferramenta. Mas tudo bem. Você pode desgastar as suas ferramentas. Você pode quebrar as suas ferramentas. Você muito provavelmente vai desgastar o seu maquinário. Tem erros super comuns, que não é se você vai. É fato que você está desgastando o maquinário se você comete um desses erros. Ou dois, ou três, enfim. E outra coisa. Você também, evitando erros, evita desperdício, né? Desperdício de material. Assim, vou até fazer um parênteses já já. Mas você evita desperdício de material, de tempo e de dinheiro. Tempo porque você está gastando... Enfim, essa coisa do tempo e material. Não pense que errar não faz parte da marcenaria. Não só faz parte. Como você precisa de uma forma particular, né? Não particular, que seria o termo. Não é só a sua. Mas uma forma diferenciada de enxergar o erro. Porque assim, muitas vezes, quando a gente erra... E simplesmente, vou dar um exemplo pra vocês. Cortei um monte de peça de um tamanho, né? Pra montar um banquinho. Sei lá, uma cadeira. Não importa. Pra montar um projeto. Eu começo a montagem, eu vejo que a peça número 3 lá... Ou está com o corte errado. Ou a furação não está batendo. Alguma coisa está errada. E eu simplesmente descarto aquela peça e faço tudo de novo. Por que isso não é legal? Porque você não entendeu o que você errou. Se o furo não está batendo. Será que o problema não foi do corte anterior? Que fez com que a sua medição pro furo ficasse errado? Será que a tua peça está no esquadro? Entendeu? Será que a tua máquina está regulada pra fazer um furo certo? Então, é interessante. É muito importante você errar e entender os erros. Então, não pensa que você não pode errar. Pelo contrário. Mas quando eu falo aqui de desperdício de tempo e material... Eventualmente, isso vai sim te trazer o crescimento. Te trazer benefícios. Te trazer o aprendizado. Mas se você errar e simplesmente negligenciar o erro... Tipo, joga pra lá que eu vou partir pra próxima e eu quero agilizar. Aí você não aprende nada. Aí você está gastando o mesmo tempo em material de bobeira. E dinheiro, consequentemente. Tá certo? Então, existe uma forma especial, né? Diferente da gente olhar o erro quando a gente comete um erro na marcenaria, tá? E é óbvio, gente. Quando a gente está aprendendo, quando a gente está começando ou evoluindo, a gente vai errar. Tá? Independente. A gente vai errar. Eu erro também, né? Só que geralmente as coisas mais básicas que eu errava antigamente, hoje em dia eu já não erro mais. É um pouquinho diferente. Tchau, tchau.